Obrigado Kazuraki por mais um confronto ai Agora dá licença Por que eu to ganhando de XP nesse lugar não é brincadeira não Enquanto isso eu só tenho a agradecer ai Os amiguinhos mini boi Na verdade não Mas bem que na armadura também né Ainda vai vir dois Ah você ta de brincadeira comigo E ainda tinha um aqui Pô na moral Calma É impossível chegar nessa cidade É impossível cara Por isso que eu sei que se eu transformar eles em vassalos Eu vou estar super seguro que eles vão ser os melhores do mundo Porque não da pra você chegar na cidade Não tem como eles serem atacados Vamos lá O legal que o Kiki ta me buscando é um cara Né Tá de sacanagem com ele Duque No Não 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 Eu estou aqui e vou acordar. O que é isso? 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 Eu não queria ter que matar os caras aqui, mas se eu não matar agora eu tenho que lutar com eles de novo na cidade. O que é isso? 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 Eu não posso tacar na pele do rebanheiro Ok, vamos pegar a experiência de novo Mano, deixa eu chegar na cidade por favor É só isso que eu quero Então você vai virar guerreiro do caos também Agora a gente ataca o Forte Sol Calma Muita hora nessa calma Acho que é a hora, meus amigos, finalmente Só confirmar aqui, essa é a última data que vocês têm Correto Uma cidade, beleza Forte Sol Salvar Por favor, que funcione, todo esse sacrifício não pode ter sido em vão Perdi dois salteadores? Eu recupero depois, de boa Sim Deu certo Agora sim Agora estamos conversando Valeu muito a pena ter feito isso Valeu muito a pena ter vindo aqui e fazer todo esse rolê Valeu muito a pena ter vindo aqui e fazer todo esse rolê Não tem grande Não tem grande pra matar esses monstros Nem pra matar o mecanismo morte Não tem grande pra matar esses monstros Não tem grande pra matar esses monstros Só um moedor de almas Só um moedor de almas Vou pegar uma pequena E aí Com certo Não tem grande pra cê uma Não tem grande pra ter metade Só um moedor de almas Uma vez que eu ganho Faça a cada um Deja 25 segundos A sensação divina! Eu estou aqui juntos! A sensação divina! 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 Onde você vem? O que é isso? Segura aí, solteadores, força! Segura aí, solteadores, força! Vamos correr, faz parte Vou atacar fogo aqui, ó Vamos ver esse mecanismo Mordic também O que é isso? O que é isso? Vamos ver Bora, bora, bora Três, foi Ok Por favor, acho que eu subestimei bastante a galera de Zlanesh Mas é porque eu realmente não gosto de jogar Zlanesh Não achei que eles iam conseguir ganhar desses exércitos não Mas também teve o reforço, né? Seu reforço acho que não dava não O que é isso? 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 Ita soit pua Aa, está de boa O canhão está vivo forte Tá... Vencemos por algum milagre... Puto, perdi o canhão, achei que ele estava de boa Vamos pegar a experiência Como está dizendo, o canhão está de boa Não dá nem para ir atrás do cara porque Tem dois full stack ali atrás Exquisita decadência Sim, eu desejo isso Existe o pão Não dá pra ir atrás do cara O que você faz é isso É o que você faz Eu vou levar a competição Eu vou levar a competição Mas, eu vou levar a competição Ah, eu vou levar a competição Eu vou levar a competição Eu vou levar a competição Não é? Eu só queria poder focar no Nagash. Você vai falar com o Sektor? Caos em torno. Descubra a doença e a morte. Daemon Prince. Chaos é tudo. Então é isso. Trag os caminhos do caos. Destrução para todos. Demônio, princípio! Para as escolas! Vai com medo! Há favor a ser feito! Demônio, princípio! Olhe antes do morto! Morte morto! Vem sair! Ruinação e morte! Chaos não está sem misericórdia. Isso vai ser ruínio! Morte morto vai ser mais fácil! Que eu vejo! Vem! Vídeo,ころ 17. Espírito, exaggerando! Que eu preciso voidi? Vídeo, vim! Muito fracos as unidades aqui Ativamente eu posso gastar esses dinheiros Vamos fazer aqui de novo o que dá em esse feitiço Aí já são 16% para a facção toda Seguinte tira E posture Bem-vindo Bem-vindo Deixe-me manter você nos shadows A textura desse cara é toda torta Olha aí E question E aí 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 Peraí que a gente já manda. Por que que eu posso mandar que eu ta passando a passagem de turno? Por que que eu vou acelerar e ninguém vai perder nada. Aparentemente aqueles caras atacaram meus joelhos Lanesh, eu não vou brigar com dois. Não pretendo pelo menos, mas acho que eu não vou ter como fugir. Aqui tem alguém. Então eu vou tentar brigar com dois agora. Acho que não vai rolar não. Já que não temos muita vida. O cara ta lá na linha já. Não vou fazer nada assim. Na linha ainda cheia de árvore. Não vou fazer nada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glória a tormenta! Master! Kill! Precessão de dor! Eshubur Barra! Man, linter! A CIDADE NO BRASIL Que tristeza! Os caras estão andando muito no mapa. Achei que eu estava longe. A CIDADE NO BRASIL 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 Não precisa esperar na brilha, não vai voltar ninguém vivo. Adeus meu caro carnavalesco. Eu olhei até onde os caras vêm me buscar. Eles estavam lá em cima. Que isso. Calma que eu vejo que eu estou processando a facção de Slanesha. Aqui também eu me ferrei com certeza. A Neferata simplesmente brotou do nada com a clone dela. Pelo menos aqui não tem mecanismo morto, senão talvez a gente consiga fazer alguma coisa. Vamos ver. O problema é matar ela. Esse exército vai doer bastante se a gente perder ele. Provavelmente a gente vai perder porque não tem muito o que fazer, mas... Tá bem desenvolvido esse exército pra perder ele. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Todos vocês estão nos trabalhos. ioè, nitros, barbers, agentes de変化… Nós somos um canãoê. O que é a escuridão? Onde é a própria Neferata? Deve estar aqui. Sim. Vamos, Northman. Nights. Age and Fury. Of course. Yes! Of course. Of course. Of course. Um grupo de morcegos conseguiu encostar na Neferata. Ou nos cavaleiros do caso. No. Co-co-co-ca-lhe. Opa! Peraí que aparece uma amiguinha ali. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha? A CIDADE NO BRASIL 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 Se não é só um esqueleto aqui ele mata essa unidade Vamos pegar a experiência, perdimento sobrevivemos O problema não é nem a Neferata dar trabalho, o problema é o que vem junto com ela Os Morgas Chakai lá é muito forte o herói Com todas as tecnologias pesquisadas, eles ficam absurdamente fortes Lembra da minha campanha do Nagash, eles solavam um exército inteiro Eles são maravilhosos Você me encontrou. O que você perguntar? Vou jogar isso daqui. Pode ficar com a cidade aí, de boa. Antiga rainha, a donzela dos vampiros foi aniquilada. Por séculos atrás de esquemas e manipulações finalmente trazendo para um fim. A gente pesquisa mais 10% para toda a facção. A gente vai primeiro para cá? Pode ser para cá. Eu gosto de tirar minhas tropas aí. Chaos Incarnate! Chaos Needs Pawns! Chaos Needs Pawns! É bom! Por mais que eu adoraria atacar a defenata de novo ali, vou ter que repor meu exército. Chaos Needs Pawns! E aí, meus poderes ruins! Ok, agora agora! Você tem a minha fé Esse daqui Você seria um dos inimigos Deixe nada a ver A gente tem que torcer para que ele seja tão agressivo e contentável com a gente Não! Aperia tipo uma cena nessa altura do jogo, às vezes é um erro. O Zalmic está vindo aqui muito bolado O cérebro, o Prince, esta vez Senhor de cornes, deixe ninguém me oposar Sem chamar a gente Nem conseguiu fazer isso Não sei nem como Os meus aliados se mataram em cima dele também Não sei nem como Ascendido Não dividido Não ligado Os Zalmic sempre falam coisas educadas Como um antemoceno Não tem jeito Agora aquele Mais um Um ponto Eu precisaria declarar a guerra Isso vai haver Não precisa Mas eu acho que eu vou Só porque né Está no meu caminho e eu poderia estar usando essas forças dele melhor que ele Tem um cara ali que voltou Tem um cara ali que voltou Esse jovem aqui Annihilation Awaits O mundo shudder 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 Fílldo shudder O mundo shudder É passado vocês depois voltarem Cadê eles Pacto de sangue Um pacto sang芋 o concorne Conquistar a graça dele Desbloquei melhoria de sangue Cháos incômodo! Deathbringer! Blasphemy! A mudança está vindo! Agora entra você atacando aqui. Casa de Hírculas. Isso vai parar! Um desligo de matemática! Você... Abre-me! Abre-me! Ah, espera aí. Quem já lutou isso daqui? Sim, é assim. Abre-me! 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 Abre-me antes da batalha! Minhas peixes são... Abre-me! Cada caminho devem se mover! Exaltado Wat Briga! oi 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 O cara não mexe aqui. Eu vou aproximar um pouquinho aqui porque eu estou cheio de escolhido nesse exército, eu acho que dá para a gente encarar Posso estar bem enganado, mas... Eu vou, onde eu posso Rage! Rage! Ruin! Demon Prince of Khorne Perpetua a guerra Compa! Que caos! Deathbringer The Demonic Host Glorious Tool of Chaos Esse rapaz aqui Com sete povoados Chaos incarnate Aliás da benção pavorosa Por que ele é tão silêncio? Murda-lhes! Conflito é sem fim Há favor a ser feito Useful adornments Murda-lhes! Agora o avassado dele é nosso Mas enfim Que coisa eu posso fazer assim também Eu pego esse cara aqui também Não me direta Atravesso lá para o outro lado Não consigo selecionar essa fenda para atravessar Que coisa eu posso fazer Que coisa eu posso fazer É que essa fenda aqui Ela não é igual As fendas normais É a fenda que só funciona pro sul Não é igual Não é igual Não é igual Não é igual Eu tenho razão Eu tenho razão Eu tenho razão Puxa! Caramba, o outro vassal aqui de baixo, esse cara aqui Vamos ver aqui Na verdade é esse daqui Talvez a coordenação de guerras faz alguma coisa da vida Muita facção ai que ta passiva Vamos lá Esse é o teste máximo para saber se eles conseguem ficar acordados Vamos ver Aí tem esse circuito para fazer, com a ferata De novo, que já voltou dos mortos, sei lá como também Difícil Consegue mandar seu exército pela Fenda para Nagashizar? Provavelmente É só ter um exército lá para abrir a Fenda Vamos lá, vamos lá minha cara Neferata Só que agora eu estou com os Escribas, eu julguei outro Eu sou o poder Estou perto, fãs Como uma mulher Me assista Estou perto, fãs Como uma mulher Chosen de fixe Vamos lá Acceptável Gloriosa Smelta Estou perto Estou perto Estou perto Estou perto Estou perto Estou perto Mãe Olha, o que é? Mas, o que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Minhas tropas não começam a andar sozinhas. O Meg botou essa turma no mapa. P'SÃO DE BRANTES! Eu sei que estava dentro essa de graça? O que é isso? O que é que voltou pra cá a magia? Batei aqui e tinha que peranar Já tive que fazer mais um na próxima live só A mutação é um domínio! Nós trazemos maldade! A mutação é um domínio! 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 O Raidão está fazendo isso. O Raidão está fazendo isso. É bom não gastar quase nada para soltar magia. Instrumentos de decepção! O Raidão está fazendo isso. Atenção, a around está fazendo isso! Mágica! O Raidão está fazendo isso. Eu vou tentar pegar a tomba que está do lado de fora. Nós somos o Cuddy. Strait. Corrupção. Blue Scries! Come on, disc! Faster, minion! There! Go! Who? Go! Finch sees off! I'm going to come in the tomba here. I'm going to come in the tomba here. The promise is solved. I'm going to come in the tomba here. Mutation is a gift. Tchau, tchau. Aí, aqui a gente vai devastar. Mesmo tomando atrição aí, não tem problema. Glória ao changer! O matar vai ser mais fácil. Vamos colocar qualquer coisa aí vocês. Acho que eu tinha mexido todo mundo já, né? E isso, é esse turno. Passar e ir mimir. Calma jovem, vou passar o turno ainda. É só sonhando com a derrota de Nagash. Porque olha, fazer ela de fato eu acho que não vai dar não. Mas estou tentando. Uh! 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 A relação com a Valka tá boa até, mas eu não quis ser minha vassalha. Ah, ela tá verdinha. Acho que não aceita não, mano. É muito difícil pegar a vassalagem pela diplomacia, de vez em quando o jogo dá louco e deixa você chamar alguém vassalado pela diplomacia, mas é muito difícil. Eu não sei qual que é o parâmetro, porque força não é, dinheiro não é, é simplesmente do nada. Tem turno que você vai estar lá menos 200 de vassalagem pra transformar alguém, e outros vai estar mais 80 lá. Olha a barrinha de força, deu uma aumentada pro nosso lado. Deu uma aumentadinha ali, deu pra ver. O sonho é real. Quero ver quais meus lançados vão obedecer a ordem que eu dei pra eles. Quero ver quais meus lançados vão obedecer. Quero ver quais meus lançados vão obedecer. Não tem nem o que fazer. Quero ver quais meus lançados vão obedecer. Quero ver quais meus lançados vão obedecer. Quero ver quais meus lançados vão obedecer. Quero ver quais meus lançados vão obedecer.